Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica lembrando que nós vamos ter no final de setembro o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você já pode se inscrever, se registrar para interagir aí com grandes pensadores, grandes pesquisadores, médicos, pessoas que estão levando aí para o mundo um novo paradigma em saúde, tá bom? Então vamos para a sacada de hoje, é a seguinte A única disputa válida é você com você mesmo, com as memórias estagnadas do passado que te impedem de evoluir, de voar mais alto. As disputas externas só acontecem em função dessas memórias. Decida criar um novo eu e libertar-se de quem você é hoje. Então, essa questão das memórias é algo realmente extraordinário. Eu acabei a pouco tempo de fazer uma entrevista aqui com o Leonardo Paiva, que é fisioterapeuta, um grande especialista em medicina tradicional chinesa. E ele estava exatamente falando dessa coisa das memórias, ou seja, muitas doenças que nós temos acometido aí à humanidade, como a síndrome do pânico, a depressão, enfim. As doenças de um modo geral estão muito associadas a memórias do passado, principalmente as doenças emocionais, ansiedade, depressão. Enfim, a pessoa passou por um momento de estresse, passou por uma situação de decepção, por alguma dor no passado e essa memória foi ativada, ou seja, você ativou redes neurais. Essa informação está aí com você. E aí você, de repente, se você não gerencia de maneira adequada essas emoções, você não se liberta dessas emoções, que pode ser, às vezes, a dificuldade de perdoar, pode ser não só perdoar aos outros, mas a você mesmo. Pode ser a autopunição, a vitimização, ou seja, tanta coisa que pode estar por trás disso aí, as chamadas emoções aflitivas, que essa memória, ela está aí e ela vai cobrar a conta. Normalmente, isso gera uma desarmonia, porque se você está vivenciando no seu presente uma situação, digamos assim, em que você não consiga lidar bem com você mesmo, não consiga ter paz interior, não consiga estar conectado, digamos, aquilo que realmente faz você evoluir como ser humano, isso vai gerar desarmonia e desarmonia no corpo se traduz em doença. Como se libertar disso? O que acontece é que hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão buscando medicamentos. Os medicamentos aliviou-se, tomam, mas não resolve o problema e as pessoas continuam doentes. Então, o que a gente tem orientado dentro dos princípios da saúde quântica, exatamente dos conhecimentos da neurociência, da epigenética, é que você pode investigar isso aí, investigar a sua dor. Ou seja, limpar essa memória. E aí existem inúmeros métodos naturais. A gente falou aqui com o Leonardo Paiva sobre os cristais radiônicos, terapias sistêmicas, como as constelações familiares, acupuntura, homeopatia. Ou seja, buscar alguma coisa que não vá agredir o seu corpo, porque, na verdade, ter assintoma remediando com medicamentos não resolve o problema. O que resolve o problema é você mergulhar na investigação da causa dele. Ou seja, ter a coragem de ir atrás e ver a oportunidade evolutiva que está por trás desse problema. Ok? Então, a grande batalha nossa aqui, de verdade, é a nossa batalha com nós mesmos. Ou seja, com todas as memórias arquivadas do passado que não nos servem mais e que nós precisamos agora criar novas memórias a partir de novas experiências e se reconciliar com esse passado para que a gente possa ter uma vida saudável e feliz. Ok? Se você gostou, lembre aí de curtir esse vídeo. É muito importante para que mais outras pessoas acessem. E assine o nosso canal, porque você vai estar recebendo aí diariamente informações com o potencial de ajudar a transformar a sua vida. Então, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir numa vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, e, sobretudo, saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro. E você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E, certamente, com esses conhecimentos, você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.